Nós estamos dando aí oportunidade para que os algozes, os autores desse suposto sequestro entreguem as meninas com vida. Pode mostrar a mãe ali desesperada, ó. Não é possível que vocês vão fazer essa mulher sofrer. Não é possível que vocês farão essa senhora sofrer mais. Estamos falando de duas crianças, uma menina de 12. Aliás, duas de 12. São gêmeas. Coloca a mensagem de socorro aí, por favor, ô Clebão. A mensagem de socorro é clara. Eu não esqueci da Enel não, hein? Eu estou de olho na Enel. Eu vou ligar lá para a Enel se não resolver logo o problema da Barra Funda, porque São Paulo não é obrigado a parar por causa da incompetência de vocês. Jardim das Perdizes, Avenida Marquês de São Vicente. Ô, Enel. E se você tem denúncia também de falta de energia, manda para o Zap do Povo. Ô, Galdino, bota o Zap do Povo para São Paulo. Bota o Zap do Povo para o Brasil. Zap do Povo. Isso, pode contar com o Zap do Povo. Ela diz assim, mãe, não sei onde estou. Aí a mãe fala, tira uma foto, pega uma informação com alguém. Cadê a Raquel? Aí ela diz, a Raquel não está comigo. A mãe diz, você estava com quem? Está falando pelo celular de quem? Pode trocar mensagem, por favor. Aí a Rebeca para de responder. E o nosso helicóptero está lá, ó. A gente vai tentar filmar agora o local de onde estaria partindo essa mensagem de socorro. Se você está em cidade, tira dentes. Se você sabe onde essas meninas estão sendo. Segundo a mãe, mantidas em cárcere privado. É, mas o que menina de 12 anos vai para baile funk? Elas dão baile na mãe, né, coitada da mãe, gente? Dão baile nos pais. Dão baile nos pais. A gente está tentando localizar aí o local. Você, se estiver reconhecendo essa área como sua comunidade, e sabe que há duas meninas que não são do local, com essas imagens aí, com essa característica das fotos, a Raquel e a Rebeca, ligue imediatamente para a polícia. Eu já vou também para Paraíba, onde pode ter sido encontrado o corpo da menina Sofia. Grace Abdukele vai chegar lá daqui a pouco. Grace, é você, Grace. Polícia total agora de olho no caso das gêmeas Rebeca e Raquel. Ô, Zanqueta. Oi, Bate. Perdão, você pode repetir a pergunta? Eu estava conversando aqui com a tenente sobre esse apoio e eu acabei não ouvindo, desculpa. Oi, Bate. Desculpa. Desculpa, eu estava recebendo uma informação aqui sobre um corpo que foi encontrado em Bananeiras. Um corpo que foi encontrado agora em Bananeiras e não se sabe ainda a quem pertence o corpo. Você me perguntou algo. O que é que você disse aí, Zanqueta? Perdão, que eu estava recebendo essa informação também de notável importância para a gente. Pode falar. Eu estava conversando aqui com a tenente. Eles estão tentando organizar a logística, Bate, porque o capitão não autorizou essa investida desse batalhão em outra área por pertencer à cidade Tiradentes. Eles pertencem ao batalhão que toma conta aqui dessa região de Guaianazes e eles estão com essa dificuldade. Eles não têm autorização para entrar também num baile funk. Mas, peraí, peraí, Zanqueta. Peraí, peraí. O baile funk não está acontecendo agora. É uma ocorrência de urgência. As meninas estão passando perigo dentro da comunidade. Se não vai entrar esses policiais por questão burocrática de limite geográfico, tem que mandar o outro batalhão para lá agora, Percival. Eu acho que era uma questão de bom senso aí do comandante da área abrir essa exceção. Ou vamos esperar as meninas morrerem nas mãos de alguém? Claro, esse é um critério, aliás, operacional da Polícia Militar. Há um comando de informações, o COPOM, há um coordenador operacional que fica no quartel do comando geral e é fácil resolver isso aí. Isso aí, a burocracia não pode, de jeito nenhum, superar o dinamismo, a rapidez de um caso que exige uma investigação sumária. Então, o deslocamento é necessário, é imprescindível. Aliás, é a prioridade número um no momento para a polícia nessa região, Bate. Fala, fala, Zanqueta. Pode falar, Zanqueta. Temos autorização agora. O batalhão esse vai conseguir acompanhar, dar esse apoio a essa mãe por uma questão de urgência. A tenente me confirmou agora aqui que mudaram as diretrizes e nós vamos conseguir acompanhar as viaturas. A gente está aqui com pelo menos três viaturas da Polícia Militar até essa rua, esse lugar aí indicado como referência desse baile funk, desse suposto cativeiro, esse local onde essas meninas estão sendo mantidas presas, Bate. Então, a polícia entendeu que, embora existam limites geográficos e burocracias envolvendo batalhões que tomam conta de áreas específicas, vai ser dado esse apoio, sim, por uma questão de urgência e de gravidade do caso. Então, a gente vai conseguir acompanhar, neste exato momento, aqui a Aline, mãe das duas gêmeas, da Raquel e da Rebeca. E está entrando, portanto, nessa viatura aqui, de trás. Vou pedir para o Anderson Puga aqui mostrar, para a gente conseguir também acompanhar atrás. A gente está em outro carro, a nossa equipe de reportagem vai seguir em comboio até o bairro Cidade Tiradentes. Nós estamos falando aí de um caso que começa a preocupar, um desaparecimento que está aí deixando todos muito aflitos. Elas precisam ser resgatadas o quanto antes. Nós estamos aqui, vamos entrar no carro aqui para seguir. A gente pode, então? A gente pode seguir, correto? Podemos pedir um instante? Bom, o importante é que a gente conseguiu, Bate, esse apoio, né? Para essa mãe que estava aí disposta a seguir, até mesmo sozinha até esse local. Oi? Não, a mãe sozinha não faça isso. É muito distante, Osamataru, a comunidade de onde a gente está? Então, manda o helicóptero já filmar as viaturas saindo. Isso. Pede, por favor. Mostra o helicóptero lá. O helicóptero já vai, já filma as viaturas, por favor. Já acha as viaturas no endereço onde está a Zanqueta com os nossos secórteres, com a nossa equipe técnica. Isso, o helicóptero já acha a Zanqueta e agora a polícia vai entrar lá na comunidade. Aí é questão de caso excepcional e a polícia, nós temos, graças a Deus, uma das polícias mais bem preparadas e treinadas do Brasil. E vai entrar no local. Se tivesse tendo o baile funk nesse momento, não entraria, porque é um risco de ter gente pisoteada, de gente se machucar. Mas como ainda não está tendo baile funk, é capaz que a polícia consiga nos próximos instantes. Pode dar já a imagem lá da equipe. Quem é a equipe técnica que está com você, que é brilhante, como sempre aí, Zanqueta? Conta para a gente, por favor. Vamos valorizar essa turma. O Anderson Puga e o Alessandro da Pazbate são excelentes, sim. Nós já colocamos também até coletes balísticos aqui para acompanhar, né? Essa que não deixa de ser uma operação de busca das duas gêmeas, a Raquel e a Rebeca. Eles estão aqui organizando os últimos detalhes para que a gente consiga, portanto, acompanhar em comboio essa saída das três viaturas. A Aline, nessa terceira viatura, que nós estamos mostrando ao vivo, o helicóptero, estou vendo aqui de dentro do carro que está no ar. Nós vamos, então, seguir pela Zona Leste, um trajeto que dura cerca de 30 minutos, viu, Bart? Pelo cálculo aqui do nosso GPS. Acredito que em 30 minutos a gente vai chegar nesse lugar onde essas duas meninas estariam, portanto, sendo mantidas reféns, pedindo socorro pelas redes sociais. Elas que estão há uma semana, imaginem, desde o dia 14 de setembro, esta mãe não consegue ter notícias das filhas. Ela chegou a encontrar as meninas em um baile funk, uma delas, mas na hora que ela pegou, ela puxou do braço a filha, ela disse, vou lá chamar a outra irmã. Elas sumiram de novo e, a partir daí, simplesmente, ela não teve mais nenhuma informação concreta, a não ser essa tentativa de comunicação, de pedido de socorro pela rede social. A Raíssa, né, irmã mais velha, que estava ali se comunicando, de repente, essa pessoa que a gente não sabe se é mesmo a Rebeca que esteja falando, porque a irmã mais velha desconfia, Bart. Ela achou muito estranho aquelas palavras utilizadas, parecia uma pessoa adulta se comunicando com ela, não pareciam palavras ditas pela irmã. A gente sabe, conhecendo os parentes ali, convivendo diariamente com a irmã, ela desconfiou, ela disse, eu não posso garantir que é o que está falando. De qualquer forma, seria um pedido de socorro, elas não estariam bem, né, elas chegaram a bloquear os parentes das redes sociais, do aplicativo de conversa, a família não consegue nenhum tipo de contato, não sabe se elas estão, né, em poder de pessoas que elas conhecem e, mesmo assim, a gente está falando de duas meninas, duas crianças de 12 anos, ainda que conheçam, né, alguém, como que vai confiar. E elas estavam em um baile funk, né, elas participaram de bailes funk e, daí por diante, as notícias que chegam só preocupam, né, só demonstram que elas não estão seguras. E ainda por cima, se tudo é verdade, se realmente a Rebeca era quem estava falando pelo aplicativo de corpo de, pela rede social com a irmã, a Raquel estaria correndo perigo tanto quanto ela, porque ela não tem notícias da Raquel, não sabe, né, disse, olha, elas nos puxaram pelos cabelos, elas estavam juntas. Elas estavam, inclusive, bate, voltando pra casa. Ela disse, a gente estava voltando pra casa quando nós fomos puxadas pelos cabelos, arrastadas e viemos parar num lugar que eu não sei onde estou. A Raquel, a Rebeca falou, né, esse perfil falou. Não sei onde estou, não sei quem são essas pessoas. Então, tudo passa pela cabeça, porque outra coisa que, né, do diário aí que a gente costuma ver, muitas vezes quando meninas, assim, mulheres desses lugares, elas também costumam, né, fazer algo de maldade, quando, sabe, a gente tem aquele termo, né, a talarica lá, que se envolveu com o homem comprometido. Então, assim, a gente passa tudo pela cabeça, porque a gente que cobre esse jornalismo policial diário, a gente já viu N, né, inúmeras histórias que começam assim, começam numa festa, num baile funk, e depois terminam, muitas vezes, em agressão ou até mesmo morte. Claro que a gente não está falando que isso aconteceu com elas. São hipóteses, né, porque elas estariam sendo maltratadas por mulheres. Que mulheres são essas? Ou até mesmo garotas, né? Quem são essas pessoas? Uma delas seria morena com cabelos cacheados. Ao menos esse perfil passou as características físicas de uma dessas suspeitas, né, de uma dessas garotas que teriam participado dessa ação de arrastá-las para esse local. Estamos aqui enfrentando um pouquinho de trânsito, como vocês podem ver, nesse trajeto até a cidade Tiradentes, que fica no extremo leste de São Paulo. Para quem não está acostumado, é... Essa rua para onde nós estamos nos dirigindo. Na frente está a mãe das gêmeas, né, nessa viatura da polícia militar. Nós estamos aqui, seguindo atrás, porque ela está ganhando esse apoio para tentar chegar em uma suposta adega, que foi o ponto de referência de onde a filha Raquel apareceu pela última vez em uma rede social, Bate. Então, assim, são muitas informações que a família recebe, né, agora que o caso está sendo divulgado. Algumas pessoas se comunicaram com o irmão das gêmeas. Eles chegaram a falar, olha, elas estão em tal lugar, na casa de uma tal de Té, de um outro, uma outra pessoa também, um outro cara, enfim. Ficam esses rumores que a família não sabe mais em quem acreditar, né, como saber. Então, assim, o que eles têm de concreto é isso. Ó, a minha filha apareceu pela última vez nesse lugar, vamos para lá. E a gente vai ver o que a gente vai conseguir encontrar assim que a gente chegar nesse endereço, Bate. É muita aflição. Nós estamos aqui com o coração na boca, porque, afinal de contas, pelo jeito, eles sabem exatamente onde essas meninas estão trancadas. As meninas dizem, aliás, aliás, as meninas não, a Rebeca diz que há outras meninas no local que elas não fazem ideia quem são, Percival de Sousa. Pois é, o fato é que essa comunidade para onde a polícia está indo agora, nesse exato momento, e a nossa Zanqueta também, essa comunidade fica bem próxima ao local onde se realizou esse baile funk. Agora, você imagine, Bate, duas meninas gêmeas de 12 anos de idade, sozinhas, num lugar onde se realiza um baile desse tipo, você veja que a ingenuidade, a vulnerabilidade dessas é muito grande, atrai atenções, atrai cobiça. Então, tudo indica que elas foram arrastadas desse baile, desse baile funk, por gente se aproveitando da inocência delas e elas ficarem retidas todo esse tempo. Mas também elas jamais, eu não consigo acreditar nisso, Bate, menina de 12 anos de idade, sozinha num baile funk, história que começa mal, pode acabar mal também, não é, Bate? Zanqueta, Zanqueta, então as duas teriam se separado, foram separadas à força no meio do baile, é isso? No meio da comunidade? É, elas estavam tentando voltar para casa e elas teriam sido levadas, arrastadas juntas, porém, uma colocada em uma casa diferente da outra. E foi de um jeito tão rápido, tão violento, talvez, que a Rebeca não viu, não tem referência para dizer, olha, eu estava na rua tal, fica perto de tal lugar, ela não conseguia passar nenhuma pista mais concreta para essa irmã. E olha, Bate, que eu estava pensando aqui, né, tudo começou quando elas quiseram fugir de casa para ir para o baile funk, ou seja, no começo elas tinham a intenção de sair de casas escondidas, né, Ah, vamos ali, a mãe não permite, vamos lá nos divertir nesse baile funk, pegaram a chave de casa escondidas e saíram, né, na calada da noite. Aí a mãe demorou para perceber, dar falta das filhas e depois foi descobrir que elas estavam em um baile funk. Esses dias todos foram apreensivos, foram, mas a dona Aline, ela tinha esperança de que uma hora ou outra as filhas iriam aparecer. Só que não apareceram e nessa noite aconteceu delas aparecerem nessa transmissão ao vivo e depois, durante o dia, pedirem socorro, né, ou seja, elas planejavam ir para uma festa, se divertir, quem sabe passar uns dias fora de casa, mas algo aconteceu no meio do caminho que agora elas estão aí, né, em perigo, nas mãos, sabe-se lá, Deus de quem, e eles, né, estão preocupados querendo entender quem, nesse momento, está mantendo essas duas gêmeas como reféns em lugares separados, ou seja, a gente também tem evidências aí, né, o que tudo indica demais, de participação demais de uma pessoa, pelo menos. Elas falam no plural, né, elas falam em elas, elas que eu digo, no caso, a Rebeca, ela falou em elas nos puxaram pelos cabelos, ou seja, né, é um grupo, um grupo que a gente não sabe quantas pessoas estão envolvidas, se tem adultos, se são adolescentes, né, não sabemos, mas o fato é que elas estão em lugares diferentes, uma não tem mais notícia da outra, né, ou seja, não quer dizer que localizando uma das gêmeas a gente vai conseguir encontrar a outra, mas claro que, nessa altura do campeonato, o que a gente conseguir, né, de informação ou de localização, já ajuda, se alguém puder denunciar que esteja acompanhando a nossa transmissão ao vivo, e tenha, né, realmente, que não seja boato, que possa ajudar essa mãe aflita a ter uma pista mais concreta, que não seja apenas um lugar que ela imagina que elas possam estar. Ó, onde a gente está chegando agora? Ah, tá, a gente está aqui numa delegacia de turistas, não, num outro batalhão, para fazer a troca aí, 44, o batalhão, tá com o 24, deixa eu chegar mais perto ali, porque eu acredito, bate, que eles vão querer trocar a equipe de apoio da Aline, só vou confirmar essa informação, porque vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo aqui.